Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha. E chegamos à última semana do ano de 2022. Estamos vivos. Bom, se você chegou a este canal e não me conhece, eu sou uma brasileira que moro aqui na Alemanha e compartilho com vocês a minha vida, meu dia a dia, novidades e tudo mais. Mais lojinhas. Passamos agora o período do Natal e entramos na última semana do ano. Para vocês que curtem e gostam de acompanhar como é a vida de uma estrangeira em outro país, já vai deixando aí o meu joinha, se inscrevendo no canal e ativando os sininhos para as notificações que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos trabalhar, porque coisa aqui na Alemanha é isso, o tempo não para. Correria o tempo todo, feriado já passou, última semana do ano, arvorezinha pelada, inverno frio, sem neve, mas vamos que vamos. E hoje tem mercadinho. Hoje vamos comprar umas coisinhas porque eu estou precisando viajar, sair um pouquinho de férias, respirar. É, minha gente, porque a coisa aqui não para não. Trabalhei semana passada, essa semana, assim é a vida, o corre-corre do dia a dia. Hoje já trabalhei também, mas tirar uns diazinhos de férias, então aguarde vídeos de viagem que está chegando aí no canal. Hoje temos mercadinho da semana. Entre aspas, será um mercadinho só para comprar o básico que eu preciso para levar lá no motorhome? Coisas práticas, rápidas e nós vamos ver quanto que vai dar, né? Olha o movimento, movimento da rua, fraquíssimo, fraquíssimo. É, o povo está viajando, né? O pessoal saiu aí de viagem. Enquanto está tendo aí, ó, né? Vasca nos Estados Unidos, enquanto está tendo guerra, vírus e tantas coisas que é melhor nem falar aqui. Outras pessoas estão curtindo, levando suas vidas normalmente, algumas sentindo o baque e o preço, o aumento das coisas que aumentaram absurdamente. Isso não só eu que estou falando, como muitos alemães também estão reclamando, falando que está muito caro, que está tudo caro, que não sabe como é que vai viver o dia seguinte, mas estamos vivendo. Temos que viver, não tem como parar, né? Então, está em crise, está... temos que continuar com crise mesmo. É, está ruim, vai com ruim mesmo. Não tem jeito, mas enfim, vamos lá fazer o mercadinho e vamos ver quanto que vai dar. E vamos às comprinhas de final de ano. Gente, eu ganhei uma máquina de café da minha amiga, mas amiga, olha a cápsula que caro. 16 cápsulas, R$ 3,49. Olha só as cápsulas, eu acho que é dessa daqui. Olha, essa daqui vem 20, está de R$ 3,49. Carinha, hein, minha gente, carinha. Deixa eu ver, tem desse daqui, café cápsula, alumínio. Essa daqui está mais barata, já gostei, ó, R$ 1,89. Mas vem quantas? Oxe, só vem 10. Olha que pequenininho. Antes de pegar o de 3. 3 e pouco. Ah, sai a conta pela receita, gente. Olha aí. Ainda tem outras aqui embaixo, café crema. Olha, a maquininha também faz chá. Que legal. Chá de menta, infusão aqui, chá de frutas. Esse daqui está de R$ 2,99. Eu compro dessa daqui. Aqui é R$ 2,19. E vem, ó, 20. 20 pets. Oba, hoje tem bretzel. Bretzel está de R$ 0,35. Bom, refrigerante genérico, R$ 0,49. Olha aí como que acaba rápido. Os outros estão tudo aqui, ó. Mas o mais barato vai tudo embora. Claro que você tem que pagar R$ 0,25 pela garrafinha. O movimento está fraco hoje. Está tudo muito bem abastecido de frutas, maçãs de R$ 1,29. O preço está ótimo. Ó, a pera. Quatro perinhas por R$ 1,49. Eu não sou de tomar refre, então eu tomo esses suquinhos, tipo um isotônico. Isso aqui, ó. Tipo esse daqui. Ah, tem um aqui aberto. Tipo um isotônico. Tem gostinho. Tipo uma água gaseificada com sabor, podemos dizer assim. Uma vez, logo no início do ano, eu li uma reportagem que eles iam parar de vender roupas aqui. Ou pelo menos diminuir. Bom, não diminuíram não. Continuam vendendo. Olha a jaquetinha aqui, bonitinha. Olha só. Tem de vários preços. Aqui é o preço da calcinha, que está de R$ 3,99. Vem três aqui no pacote. Várias roupinhas. Inverno aí, né? Chegou pesado. Ó. Jaqueta de inverno para criança, de R$ 14,99. As leggings. Ó, está de R$ 4,99. Vem o quê? Vem uma só. Vem uma só aqui. Cinco eurinhos. Tem sapato também. Tem de tudo, olha aí. Camisa, sapato, meia, calcinha. Tem de tudo. Coisinhas para decoração de casa. R$ 8,99 esse travesseiro. Ó, super fofucho. Gostei dele, hein? Bem gostosinho. Até lençóis de cama. Qualidade boa, hein? Está aqui, ó, R$ 19,99. Gente, travesseiro é caro aqui, hein? Ó, R$ 29,99. Esse daqui. Menina, travesseiro caro, retado. Gente, olha aí que barato que baixou aqui. Está de R$ 3,99. Isso aqui, ó, para os marombeiros aí. R$ 8,99 essa bola. R$ 3,99. Tem de R$ 4,00, de R$ 6,00 e de R$ 8,00. R$ 8,00. Está ótimo o preço, hein? E para quem gosta de um joguinho, ó, um jogo de dados elétrico, hein? Ó, baixou. Está de R$ 19,99. Bem legal. Bom, o que é que eu vou comprar aqui? Eu preciso de carninha, que a gente vai viajar. Então, eu preciso de algo prático, fritou, já está temperado. E estou procurando aqui. Situação do freezer. Vamos ver o preço, que é o que importa. E como vocês veem, a carne está caríssima. R$ 6,99. Olha só isso. Está difícil, hein? Carne está muito cara. E agora eu vou virar vegana. Olha só. 320 gramas de carne. Essa aqui é carne de boi. R$ 5,99. Olha só a plaquinha. Com 320. Tem o quê? Quatro fatiazinha bem fina. São bem fininhas. Está aqui por 6 euros. Carne de boi é um pouco mais cara. Mas são sempre essas plaquinhas assim, pequenas. Muito diferente do que eu vejo aí em canais. Nos Estados Unidos, é um quilo, dois quilos. Aqui não. Aqui é 300 gramas. Um quilinho no máximo. Só isso aí. Frango vem uns quilinhos a mais. Às vezes, eles colocam de dois quilos de frango mais assim. Carne, carne de boi. Só se você for no açougue mesmo. Olha o Ganso. Entrou na promoção. É enorme ele, gente. Olha só o tamanho disso aqui do Ganso. Ó. Minha mão é grande, hein? 30% menos. Mas ele custava. Está ali o preço, ó. 50 eurinhos. 49,50. 30% de desconto em cima. Bom, hoje está bem abastecido por aqui. Olha aí. Dá gosto de ver. Quando a gente vê comida, né? Que está faltando. O povo dizendo que tem que fazer... Guardar alimento. Então, a gente vê assim, cheinho. Está ótimo. Mas quando você vai ver os precinhos, tem que pegar o que está na promoção. Porque está muito caro. Olha que legal isso aqui que eu encontrei. Congelados. Isso aqui são pasta. Tem de 2,29. 2,69. Mas olha. Já vem prontinha. Essa vem até com as fricadelas dentro. Essa carninha dentro. Já vem prontinha. Só é preparar. Jogou na panela ou no micro-ondas. E está pronto. Olha só que legal. Que prático. A cara está bem gostosa. E tem variados aqui, ó. Ótimo para o estoque, gente. Proba, Leona, continua em promoção. E alguns produtos aqui, ó. Eles colocam uns 30%. Mas já está mais barato aqui, ó. De 99 centavos. Esse presuntado. Ah, presuntado, na verdade. Que alemão adora. Mas a caixinha tem o quê? 200 gramas. Eu fico procurando coisas práticas, sabe? Olha esse macarrão. Pronto. Só ir colocar na água quente. Esse, ele já é fresco. Tá aqui. Já peguei um. Ele já é fresco. Botou na água quente. Está pronto. Ótimo para viajar. Coisas práticas. Olha o queijo. O queijo voltou. Preços variados. Esse com a embalagem maior, de 400 gramas. Está de R$ 3,49. Olha aqui. Uma dica deliciosa. Vocês pegando esse bleta tag aqui, ó. Que foi bem baratinho ali. Bleta tag. Vem aqui com esse queijo, ó. Queijo brie. Enrola ele. Bota no forno. Dez minutinhos. Está pronto. E fica uma delícia. Olha só. R$ 1,89. Mini mussarela. Ótimo para colocar na salada. Olha só. Essa daqui é com menos gordura. Está de R$ 0,89. Mas eu prefiro com mais gordura. Bom, algumas coisas ficam vazias, né. A galera está pegando bastante molho de tomate. Aqui, ó. Molho de tomate. Esse está meio vazio. Mas olha, a maionese voltou. Com preço recorde de R$ 1,69. Os freezers estão abastecidos. Graças a Deus. Olha só as coisinhas de Natal. Já foram tudo embora, gente. Acabou o Natal. Ó, que pena. Olha aí que Daniel é fã. Está de R$ 10,49. É grandona, ó. 5 litros de Heineken por R$ 10,49. Minhas comprinhas básicas. Bem pouquinha coisa. E vamos para o caixão. Chegando da comprinha da semana. R$ 66,42. Eu acho um absurdo. Porque é só uma comidinha. Uma besteirinha. Besteirinha. Olha só isso. Pouca coisa. Peguei coisinhas extras também. Assim, ó. Salgadinho. Uma bebidinha. A carninha. Coisa pouca. Umas coisinhas aqui para fazer a raclete. Né? Para quando eu chegar. Ah, bebidinha. Só isso aí. R$ 66. R$ 66,00. Aí, ó. O morar interior já viu, né? E é isso. E cadê o povo? Cadê o povo? O povo está tudo empacado, gente. Acabou o Natal. Né? Alguns ainda estão de férias. Você não vê ninguém. O supermercado vazio. 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 Não tem ninguém. Tá abastecido? Tá abastecido. Mas tá caro. Caríssimo. Comida tá muito cara. Assim, tá difícil se alimentar aqui na Alemanha, né? Tá difícil. Ô, Alemanha. Pega e leve aí, né? Ai, gente. Olha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o meu like. Joinha da amizade. Ó, se inscreve no canal. E ativa o sininho, por favor. Vamos fazer o meu canal crescer? Vamos crescer juntos? Olha, eu desejo a vocês aí, ó. Um feliz ano novo. Vamos ver se eu consigo gravar mais um videozinho aí antes de começar o ano novo. Que eu já tô animada pro ano que vem. A gente tem que tá animado, gente. Vamos se animar. Tá ruim, mas tá bom. Tamo vivo. E é nóis. Ai, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Lembram da minha amiga lá dos Estados Unidos, a Nilza Grubs? Pois é, ela está com um canal novo e está aguardando a visita de vocês. Pois é, ela vai compartilhar coisas espetaculares direto dos Estados Unidos. Então, não perde tempo. Vai lá no canal novo dela. Se inscreve. Vou deixar o nome aqui. Vai lá prestigiar a nossa amiga Nilza. E ó, um beijão. Amiga, parabéns pelo novo canal. Tchau.